Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, irmão, tô daquele jeito Tô aqui no encontro de rebaixado da ETT de Londrina Vou dar uma volta ali dentro Mostrar pra vocês os carros rebaixados aqui de Londrina E de região Eu tô ligado que muita gente aí do canal curte Carro rebaixado, então vou tá mostrando Lembrando que ali dentro ali é bem cheio de regras Pode ver que nem vai ter moto lá dentro, tá? Então não pode cortar giro, dar grau Esse bagulho aí Mas vamos ver o bolo louco Beleza tio? De boa Vamos só ver, mano De boa Só nave no bagulho aqui, mano Se liga Mano, tem carro pra caralho, velho Tem muito carro no bagulho Aqui tá os mais boinha, tá ligado? Dá uma cortada aqui, eu tô estrondo tudo Olha o motor desses carros, mano Olha aqui Olha o tamanho do turbo do bagulho Tchô Tá, porra Mano, isso aí explode tudo, mano Explode Explode um quarteirão aquela porra ali Sei lá Golzinho também, ó Porrada Só se socado Nem tomando Ele chamou, não vi quem que é, mano Só ver o rolê louco Olha esses cortinhos, mano É um escortinho, né? Não pode cortar giro, velho Eu posso acelerar até 3 mil giro Só um pouquinho, né? Um pouquinho não mata ninguém Beleza? Tô Vai Ah, é nóis Tamo junto Olha esse golzinho aqui, moleque Sedex? Chega rápido, hein? Sedex o bagulho chega voando Você é louco Não pode, velho? Ô, louco E o forte? Até a bike é rebaixada, ó Se liga Olha o carro do Kinder Ovo Tapou Olha o Crespo E aí, cuzão De boa? Depois encosta aí Não sabe aí, ó É nóis E aí, cuzão Só louco E aí, só um barco Ah Sai de boa, tio? Sai de boa, né, meu 10 E aí? Sai dando pião? Ah, dando aquele rolê aqui, né, mano Filmar os carros Fechou? É nóis Ó o drone Esse aí é top, hein? É Cara, olha o moleque, hein? Olha o que eu faço mais anos aí, ó O Voyage que fez um enquadro aí Deixa eu tirar uma foto aí Tira Rapidão A criança tá filmando Filmar o cara tirando foto, mano Valeu Eu tô contra a mão aqui? Eu tô contra a mão aqui? Não tô? Que porra é essa, tio? Sei lá Eu tô invadindo tudo aqui mesmo já Aquele jeito E aí, moleque? Beleza? Não pode, mano Os caras falaram que eu podia entrar com a moto Mas eu podia cortar a gira, tá ligado? Tá Tá É nóis Valeu, tio Tamo junto Aí anda, hein, tio Já era Tá filmado Já apareceu Bolinha nervosa Nervoso o bagulho aqui, mano Ó a foqueta Se liga no bagulho Tem uma parte lá pra baixo ainda Só que eu tenho que sair por lá e voltar Vou fazer esse rolê Beleza, tio? Tira o céu Tira aí, mano É nóis Valeu, tio Daquele jeito, caralho Nenenzinho Vai aparecer todo mundo no bagulho aqui, mano Quem tá aí de bobeira vai aparecer Vou rodear aqui e vou descer lá pelo outro lado Porque tem uma parte lá embaixo, tá ligado? Ih, ali, mano A roda tá até passando em falso Eita porra Você é louco, tio? Vai, que socada Vai, que é no chão, tio O bagulho aqui tá fomegando Tá estralando, mano Vou ter que descer aqui por trás aqui Pra eu sair lá na parte de baixo do bagulho Vamos ver o que eu não encontro ali pra baixo Beleza É nóis Você não pode cortar Eu não corto, eu não corto Se ninguém cortaste Mas nós aceleraste Deixa eu dar uma passada aqui Só pra ver o que tem aqui embaixo Aqui Também tem uns carros nervosos Algumzinho Ninguém tem paciência comigo Tá escrito ali Nervoso, né, mano Nossa, tem carro pra cacete, velho O evento dos caras só tá crescendo Também, né, o bagulho é bem organizadinho Ó, nervoso Tem até um cavalo ali embaixo, tio Deixa eu voltar Vou voltar ali embaixo Ó o cavalo E aí, cavalo O seu louco da cabeça Beleza, tio? O bagulho eu tô nem acelerando, mano Minha moto é assim mesmo Eu tô em primeira Vinte por hora Não tem o que fazer A gente causa mesmo Não sabe ver o que tem que encontrar aqui no bagulho Camionete louca Os carrinhos socados no bagulho Top, mano Acho que é esse aquele mano ali, velho Acho que é bem parente meu, sei lá Alguma coisa Já vi ele alguma vez na vida Em algum... Sei lá Ó o golfão Tá porra, mano Não anda não, filho Isso é louco, tio Nossa, mano Tá cheio de carro aqui pra baixo também, velho Muito carro, mano Muito, muito, muito mesmo Parece que tem mais carro lá em cima, velho Tá porra Tem carro enfiado em cima de carro, mano Descarro de bachada aqui no bagulho Ô, Astro Beleza? Esse é o carro também, tio Ainda tem outro rolê ali pra dar ainda Dá pra cima E aí, irmão, de boa? E aí, sua avó? Só de boa? Ah, daquele jeito, né Dando uma filmadinha aí, tio Firmeza? Eu dando um rolê aqui Filmar aqui Aí sim Depois nesse trombo aí Demorou, moleque? Valeu O bagulho tá Demonstra, mano Ó a cross Eita porra Interna caramela, mano Tem até umas máscaras ali no bagulho, mano Vem lá, que louco Tá gravando aqui o câmera Daquele jeito Mano, do céu Muito carro, velho Lá embaixo ali tem também, ó Só que não sei entrar lá, não Sei lá como que entra ali Vou nem tentar Vai que eu me enrosco Outro golzinho turbo Mano, o bagulho deve andar pra porra, né, mano? Você é louco Ixi, ali tá fechado, hein, cuzão Ali daí não passa, não Ele vai ter que dar a minha volta, hein, moleque Ele vai ter que dar a minha volta no bagulho Mas não passa ali, não Vamos voltar, vamos voltar Vamos fechando aí, mano É top, galera Top, esse golzinho, mano Nervoso Não esquece de estar acompanhando lá nas redes sociais Lá no Snapchat Na página do Facebook Tá Mike021, os dois No Twitter também Tô usando bastante o Twitter agora Mano, eu tirei uma pira nessas máscaras aqui, velho É nóis Vou subir lá pra cima Lá pra baixo não dá, tá ligado E é nóis, mano Top rolê, hein Por Deus, Pereira Fun E é isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando É nóis Quem é novo aí Se inscreve no canal Deixa aquele like monstro Se você gosta de carro embaixado Arrebenta mais o like ainda, tá ligado Que sempre vai ter esses vídeos aí Vira e mexe quando eu vou nesses rolês Eu filmo E vou postando aí pra vocês, tá ligado É nóis Até o próximo vídeo Fui Fui